Estou todo mundo em casa, né? Então, boa noite, sejam muito bem-vindos, estou muito feliz por a gente fazer o nosso segundo encontro, nossa Maratona Ecal 6, Roma Ecal 6, mesmo que você seja básico, seja intermediário, se o Ecal 6 está válido, se o Ecal 6 está disponível, a gente vai atrás dele, combinado? Ontem, na primeira aula, se você perdeu o bobiô, na primeira aula, que está gravadinha ainda, mas só vou mandar o link para quem estiver no meu grupo VIP do WhatsApp, assim como material, todas as provas que a gente está utilizando aqui na nossa Maratona, nosso manual Ecal EFA, já se recebeu, já está no ritmo aqui, e as provas também que a gente está utilizando, bem como os áudios, e a minha sugestão de gabarito tem que estar no grupo VIP do WhatsApp, se não está ainda, quem está vendo pelo Instagram, o link está na bio, depois acabando o live, volta lá, e quem estiver pelo YouTube, quem estiver pelo LinkedIn, quem estiver pelo Facebook, está na descrição desse vídeo aqui embaixo. Beleza? Bem-vindos! Seguinte, ontem a gente conversou bastante sobre a parte 1 da prova, né, parte 1 do exame, expliquei para vocês... Está calor aqui, gente, deixa eu abrir. Expliquei para vocês que essa parte 1 da prova é uma parte que muita gente negligencia, e eu acho que é a parte mais importante da prova, mais crítica, digamos assim, porque o teu nível de estresse e de adrenalina está lá nas cucuias, e ao longo da prova, obviamente que você vai se soltando, vai se desenvolvendo. Contei também para vocês qual que é o grau de importância, de relevância de cada um daqueles seis critérios holísticos, através dos quais vocês serão avaliados, né, pelo avaliador, a nota final dada pela NAC, e a menor nota que vale como nota final. Então, relembrando rapidamente, porque já perguntaram, já mandaram para a gente lá, e eu vou responder, não tem problema nenhum. Aline, qual é a validade de cada um dos níveis, né? Então, lembrando que do nível 1, 2 e 3 você não é aprovado, o nível 3 é considerado pré-operacional, eu falo que bateu na trave, o 3 bateu na trave e foi para fora, o 4 bateu na trave e entrou, viu? Que o 4 para mim não é nota, não, o 4 para mim é... Deu sorte, ou não foi muito bem, porque merecia talvez uma nota um pouquinho maior. Então, o 4 te deixa apto, te deixa certificado por três anos, tá? Três anos. Lembrando que também, quem sabe a validade do exame, quem tem que correr atrás disso é você, né? O próprio aluno, assim como do CMA, suas carteiras, enfim, mas fica também disponível lá no site da NAC. E o nível 5, que já se considera avançado, então o 4 nível operacional, o nível 5 é um passo acima, é o dobro de tempo. Então, se o nível 4 são três anos, o nível 5 é o dobro, são seis anos. E o nível 6, o famoso nível 6, é esse aqui que a teacher que os fala tem, mas é, a gente fala que é, moça branca de olho azul, como diz o amigo Cross, ó, deixa eu ter o nível 6 aqui na carteirinha dela. Quem tem o nível 6 tirou, logicamente, antes do nível 6 ser suspenso, né? Não vou falar a palavra extinto, mas a palavra é suspenso, mas é o Certification for Life. O que significa isso? Significa que quem tirou o nível 6, o candidato que foi aprovado com o nível 6, nunca mais faz a prova. E é atrás dele que a gente está aqui nessa maratona. Não quero que você ache que você vai sair do nível 1, do 2, do 3, direto para o nível 6. Isso não vai acontecer. Seria desonesto da minha parte fazer você acreditar nisso. Mas é lógico, se você já está ali no 3, quase 4, fica muito mais simples treinar para o 5. Se você está no 4, quase 5, fica muito mais fácil de treinar para o nível 6. Inclusive, já vou dar spoiler aqui, que a gente vai fazer um intensivão para quem já tem o nível 4, tá? Tem que ter o nível 4. Ou, se não tiver o nível 4, não tem problema, mas tem que ser avançado já no inglês. Tem que ter uma boa compreensão, uma boa capacidade de estruturar as frases, né? De textura gramatical, de fluência, porque esse intensivão que a gente vai lançar aí vai ser todo em inglês. E aí? Bom, a gente está falando ali, já tem nível 4, quer melhorar minha nota? Isso virou, gente, critério, tá? Isso faz diferença, sim, na hora da contratação. Antigamente não fazia, não, mas agora faz. Porque tem piloto que tem uma quantidade de horas ali que está, né? Não tem como você voar, né? Estou em casa e eu vou voar, sozinho, né? Vou lá arrumar um jato e vou voar mais 200 horas, mais mil horas. Não tem como. Você está trabalhando para alguém. Então, qual que é a grande sacada? Você investir naquilo que você sozinho pode correr por fora e você pode melhorar e pode aumentar. Que são as soft skills e as hard skills. As competências mais pessoais e competências mais técnicas. E aumentar o teu nível e tal faz diferença, sim. E é uma dessas buscas que eu vou te ajudar a fazer para quem já tem o nível mais avançado aí de inglês ou quem já tem nível 4, beleza? Mas voltemos, então, para a gente bater um papo hoje sobre a parte 2 da prova. Pessoal, é o seguinte, ó. Quem está lá no nosso grupo VIP do WhatsApp vai receber. Não sei se o pessoal já mandou hoje a prova. Rafinha, já mandaram? Não estou sabendo, não. Mas, ó. Parte 2, que é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre essa parte da prova aqui. Interactment as a Pilot. Interagindo como um piloto. Aqui nessa parte 2, pessoal, qual que é a sacada? Qual que é a função nessa parte 2? Nessa parte 2, é extremamente importante você treinar para você nunca ir nas pegadinhas. Que a prova tem. São 10 versões hoje para avião, para quem voa avião. 4 versões para quem voa helicóptero. Ali ainda tem as duas carteiras válidas. Se você chegar lá no dia da prova, você vai fazer a prova de helicóptero. Então, se você quiser... Ah, eu quero fazer... Eu sou só piloto de helicóptero. Eu quero treinar para a prova. Treino só com essas quatro? Não, né? Você vai treinar com todas as provas. Mas dá um foco maior nas provas de helicóptero, tá bom? Dito isto, parte 2 da prova. Por que que tem pegadinha, Nino? O que que acontece nessa parte 2? Qual que é a dificuldade? Essa parte 2, galera, é para treinar a sua capacidade de compreender e interagir. Compreender e interagir. Você se colocando na qualidade, no lugar do piloto que está voando naquela aeronave ali. Que é sempre ANAC 1, 2, 3. Esse é o seu call sign. Ah, Aline, mas eu vou Cirrus, eu vou Pilatus, eu vou Robson 44, eu vou Robson 66, eu vou Esquilo. A minha aeronave vai ser uma aeronave Twin Engine Aircraft? Vai. Nessa parte 2, a ANAC não fez distinção, inclusive para as versões de helicóptero. Então, na parte 2, que você vai interagir com o controle de trafegulares, simulando ali cinco diferentes situações. Já vou te explicar aqui. Você sempre vai ser o comandante de uma nave chamada ANAC 1, 2, 3. Que é uma Twin Engine Aircraft, tá? A interação aqui é a cereja do bolo. É ela que vai mandar, ela que vai dar o toque final para você ter um notaço como você merece nessa parte da prova. Beleza? Primeira parte que eu quero te contar é o seguinte. Na hora que o avaliador começar essa parte 2 da prova com você, ele vai te dar um papel e uma caneta. E é super importante que você pegue, gente, esse papel, essa caneta que ele vai te dar. E você faça anotações que são pertinentes àquilo que você estiver ouvindo durante o áudio. Aí tem macete, aí tem sacada, lógico. Por quê? Porque o áudio, ele acontece de uma forma, não é rápido nem devagar. É uma forma fluida, é uma forma como se alguém estivesse conversando com você numa funia e considerando, né? Que nessa parte 2, chamada de Interactive as a Pilot, são situações não esperadas ou não usuais. É lógico que não vai ser aquela coisa macarrônica e fechão com arroz. Vão ter situações aqui que talvez você nunca tenha passado. Por exemplo, na Sandstorm, que envolve o Brasil, possivelmente nunca passou por isso. Ou até uma Ice Condition, né? Ou, sei lá, uma situação de você ter duas aeronaves heavy decolando à sua frente. Ou três pistas que se cruzam, Intersecting Railways. Aqui no Brasil a gente também não tem. Três pistas que se cruzam, né? Então, tem situações aqui que são realmente novas para piloto brasileiro, tá? Então, pega esse papel e anota. Só que você vai anotar da forma que eu vou te ensinar aqui. Dos macetões que eu vou te dar. Para você conseguir pegar o importante, conseguir interagir de acordo com aquilo que o avaliador espera e receber a nota que você merece. Combinado? Vamos nessa, então. Essa parte da prova, vou mostrar para vocês aqui na mão novamente. Olha só. Parte 2, Interacting as a Pilot. Tá aqui, tá? Essa parte aqui, o avaliador vai ler essa primeira parte aqui para vocês, que é o que eu vou ler agora. Então, Part 2, Interacting as a Pilot. In this part of the test, you have to interact with your traffic controller in five different situations. You may ask the controller to say again once, and you will not be penalized for that. And after listening to the controller, you should interact as a Pilot, and all information here is important. Eu até decorei. A gente está aqui na primeira vez essa prova na minha vida. Eu sou 11 anos, né, gente? Eu sou muito aluno, muita prova. Essa parte que eu falei, que você não vai ser penalizado por isso, se você pedir a repetição no controle, é minha observação. Essa observação acontecia na penúltima edição da prova da ANAC, foi retirada, mas eu reitero, eu afirmo para você que sim, você pode pedir a repetição. Aline, o ideal é eu pedir repetição em todos os áudios da prova? Lógico que não. Por quê? Porque se você pedir repetição em todos os áudios da prova, o avaliador vai tirar a sua nota de compreensão. Ele vai achar que, caramba, imagina você voando na foninha, né? Controle, você pode repetir a mensagem? Controle, você pode repetir a mensagem? Então, isso causaria um congestionamento na frequência, certamente, e, obviamente, numa situação de adrenalina, de risco, de perigo, que você está correndo, um checklist ali na cabine, se fosse uma situação real, certamente você ter que ouvir duas, três vezes uma mensagem, porque está em inglês, não te ajudaria. Então, na prova, é uma comparação com o que você executaria, né, fora da cabine, no dia a dia, fora da simulação. Mas, presta atenção no que eu vou te falar. Entre você ouvir uma situação na prova e ter certeza daquilo que foi questionado, e responder de primeira, bom, não, eu ouvi, estou tranquila, estou confortável com isso aqui, legal, vou responder. Maravilha, é o cenário ideal. Aí tem uma segunda, o segundo cenário, né, que é, eu ouvi, caramba, eu tenho certeza, ela falou, que palavra que ela disse, quem que está com um incapacitation, né, será que é o pilot, será que é o co-pilot, é, que criança, o que essa criança teve, qual foi a emergência, ou qual é a frequência, ou qual é a pista, qual é o procedimento, ficou na dúvida, presta atenção, ficou na dúvida, aí sim, você vai pedir para repetir a mensagem. Como é que você pede para repetir? Can you repeat the message? Can you say again to an act one, two, three? Né, porque aqui e você é ali. Então, se você ficar na dúvida, você pede repetição sim. Ai, não, Aline, na minha prova eu não pedi repetição de nada, só escutei uma vez, para minha nota de compreensão ser boa. Ah, legal, mas você entendeu e interagiu bem? Não, eu tive dúvida, eu acho que eu errei, então não adianta nada, né? Se acha que tá na dúvida, se acha que não entendeu, aí sim você pede repetição. Agora, não peça só para confirmar se você tá praticamente certo que você já entendeu, tá? Não queima cartucho à toa, essa é a real. Porque eu já perguntei para alguns avaliadores e eles disseram. Penaliza se o aluno pedir repetição? Não, se ele pedir repetição eventualmente não, como se fosse numa situação do dia a dia. Agora, se ele pedir repetição na prova inteira, aí sim ele vai perder nota de compreensão, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona aqui a parte 2 da prova? Chamada de Interactions Applied, por quê? Porque você vai interagir realmente como se fosse o piloto daquela situação. E aí, aqui pessoal, são 5 situações, tá? Situação número 1, a situação número 5. Deixa eu virar um pouquinho para cá. Acho que sei, eu tô tampando aqui para você. Situação número 1, a situação número 5. Cada uma das 5 situações, elas têm praticamente o mesmo formato, que é, primeiro, o avaliador vai ler para você uma intro, ou seja, ele vai ler uma introdução. Ele vai falar, você tá no aeroporto de Dubai, aguardando para o pushback e blá blá blá. Chame a torre, ou escute o solo, né? Listen to the ground and talk to the ATC and read back, sei lá. Então, ele vai te dar uma situação, uma intro, tá? You're holding short of runway zero to right at San Diego Airport. Listen to San Diego Tower and read back. Pronto. Então, é só uma introdução. Qual que é a grande sacada? Já anota isso aí. Ouviu essa introdução, você já vai pegar o seu papel, sua caneta, e vai escrever ali, pelo menos códigos, ou de forma abreviada, e eu ensino isso para vocês, né? Quem aluno sabe disso, eu ensino de forma abreviada como que eu vou anotar aquilo ali. Então, você não vai escrever lá, né? Holding short runaway zero to San Diego. O que você vai fazer? De forma abreviada, você pode chegar lá e escrever assim, ó. Runaway zero to, o tio, né? San Diego. Beleza. Aline, é imprescindível que eu faça essa anotação sobre a intro? Não, não é. Não é imprescindível. Na verdade, eu até prefiro que você não anote no dia da prova. Você pode e deve anotar com o treino, tá bom? Só para você ganhar agilidade também. O que você vai fazer? Você vai se imaginar naquele porto e naquela situação. Então, se nessa introdução, o controlador falou para você, na verdade, o avaliador, né? Falou para você que você está no ponto de espera, holding short. Gente, só uma perguntinha aqui, bem no ar. Se alguém sabe explicar por que significa holding short? Quero ver quem lembra disso aí. Eu já expliquei algumas lives. Não é a tradução, tá? Eu sei o que significa holding short. Mas eu quero saber se alguém sabe me explicar qual o sentido. Porque holding short, traduzindo ao pé da letra, seria aguardando, né? Ou aguarde curto, né? Não é isso. A gente sabe que não é. É mantendo o ponto de espera, né? Holding short of runway zero two. Quero ver quem lembra disso aí. A Adriana perguntou. Pode pedir repetição alegando clareza 1 na penalização? É. Não é penalização, Adriana. Mas está errado. Porque não está clareza 1, né? Você está inventando uma clareza 1, percebe? É. Que o áudio, ele está claro para você. Simplesmente você vai falar. Can you repeat the message to your neck 1, 2, 3? Por quê? Porque o avaliador sabe que a clareza não está 1. Então, você só pede repetição, tá? Não vai te safar. No dia a dia, funcionaria, tá? Boa, Gustavo. Gustavo matou a charada aí. To hold a short distance. Então, a expressão holding short of runway zero two, mantendo curto, né? Ou se a gente fala mantém o ponto de espera, significa mantém uma curta distância. Então, holding short, a gente tirou aí ao longo do tempo o restante da frase, que era holding a short distance of runway zero two, of runway one seven. Por aí vai. Muito bom. Beleza? Dito isso, então. Escutei a intro. Vou anotar. Ou não. Só anotei para fazer um teste. Mas no dia da minha própria real valendo, eu vou fazer o quê? Eu vou visualizar. Eu vou imaginar que eu estou dentro de uma aeronave bimotora, cujo call sign, o indicativo de chamada, é NAC one two three. E eu estou ali, ó. Mantendo o ponto de espera, holding short of runway zero two, right at San Diego Airport. Maravilha. Então, visualizei. Imagina que eu estou ali, tem a barra de parada aqui na minha frente. Estou vendo um boingão pousando lá, estou em homenagem ao boingão de ó, quem é fã de boing aí está feliz. Mas eu amo e reabastamento, tudo, tá? Boa noite, Fred. Bem-vindo. Fred está lá controlando, né? Tem um baroná pousando lá e o Fred não é controlador, mas imagina que fosse o Fred. NAC one two three, visual coronavírus na final, afirmo. Após o pouso aeronave, condicional, rapazes, não esqueçam, rapazes e moças, tá? Sempre picadinho, sempre divide. Após o pouso do boing, pista zero dois direitos, autorizado a linha animanteira. Aí você sente. Sente o quê? Após o pouso do boing, zero dois direitos, autorizado a linha animanteira. Então, já imaginei que eu estou paradinha lá no ponto de espera, beleza? Isso foi só a intro. Isso já vai fazer a diferença. Depois responda, Anderson. Depois vai vir o track, ou seja, aí agora a coisa vai acontecer. Agora vai começar a prova a partir de áudio. Por quê? Porque falar dessa introdução, agora o avaliador vai colocar pra você um áudio, tá? Ele vai colocar um áudio. Que na prova dele, pessoal, fica desse jeitinho aqui, ó. Opa, deixa eu virar um pouquinho assim. Fica desse jeitinho, tá vendo? Track. Por que é track two, Aline? Porque aqui na parte de cima tem um track one. É porque aqui já tem a primeira parte, tá? Esse track one aqui é só pra testar o volume, tá, gente? Isso aqui é super importante. Testem o volume. Testem o volume. Se o volume estiver bom, se o volume estiver bom, enfim. Aí vem a primeira parte, né? Primeiro áudiozinho. Essa parte aqui, ó. Então, por exemplo. One, two, three, maintain runaway heading. Tá vendo que tem umas informaçõeszinhas aqui que estão entre brackets? Que são esses colchetes pretos. E no final, no número quatro. Eu já vou explicar isso aqui, tá? Pra receber, lembra. Receber essa prova e todas as provas que a gente vai usar aqui. Tem que estar no grupo FIP do WhatsApp. Link na bio pra quem tá vendo pelo Instagram. Link no final do vídeo pra quem tá vendo Facebook e YouTube. Vou colocar o áudio aqui. Não sei se vai ficar muito clara pra todo mundo. O pessoal do Instagram tá me ouvindo com fone. Mas não tem problema. Só pra vocês terem uma noção de velocidade, mais ou menos, o que que é o áudio da prova. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro áudio. Então, o avaliador foi lá e leu pra você, né? You are holding short of runway zero to right at San Diego Airport. Listen to San Diego Tower and read back. Beleza? Você vai lá se concentrar. Papel, caneta na mão. Valeu. O que que eu coloquei aqui? Eu coloquei a track one, né? Que na verdade é a track two. Referente a esse primeiro pedacinho, tá? Essa primeira track aqui. Gente, tudo isso aqui vai ser mandado sim no grupo do WhatsApp. Quem entrou depois, pra gente não ficar tumultuando o grupo, a gente não tá mandando várias vezes por dia. Então, aguardem lá dentro do grupo que tudo que eu falei aqui, tudo que a gente for mencionando ao longo dessa semana da maratona, vocês vão receber lá. Beleza? Calma, obrigada. Calma falou, ouviu isso. Então, eu ouvi esse track one. Vou anotar. Olha a sacada. Que bom, Martins. Vou virar a página aqui, pra vocês verem qual que é a malandragem pra anotar. Eu vou colocar de novo, presta atenção. Quando você for ouvir, gente, o áudio na sua prova, pega a sua folha, tá? Pega a sua folha e já imagina que você vai ouvir uns pedaços de informação, né? Peaces of information. Lembrando que information é em inglês. Não tem, não posso botar um plural no final. Então, tem que se chamar pieces of information. Então, eu vou ouvir. Olha, se eu tô, né, no ponto de espera da 02 direita do aeroporto de San Diego e eu vou ouvir a torre, certamente a torre vai me falar alguma coisa do tipo, aline e mantém, aguarde não sei o que lá, autorizado o cruzamento, ou após decolagem chame não sei quem, perceberam? Porque eu já me contextualizei, eu já sei onde é que eu tô. Então, isso já é muito importante. Aquela mensagem do intro já é legal pra te dar uma ideia daquilo que você vai ver. Quem chegou agora, gente? O grupo VIP do WhatsApp, link está na bio, depois da live vocês vêm, tá bom? Não clica agora, clica na live comigo. Então, como é que eu vou fazer, Aline, pra anotar essas informações do áudio aqui que o avaliador coloca pra mim? Como é que eu vou colocar essas informações aqui no meu papel? Porque tá vendo aqui teu número 4 aqui, ó? Esse número 4 aqui significa que nesse pedacinho de áudio eu tenho 4 informações que são importantes, que são pertinentes, que valem ponto e eu preciso mencionar na minha mínima interação, depois que eu ouvir o áudio, ou seja, eu tô fazendo um role play, eu tô interagindo como se eu fosse o piloto a bordo daquela aeronave, né? Eu preciso interagir e eu vou reportar cada um daqueles, aqueles brackets, aquelas informações que estão ali, tá? Você não sabe quantas informações são, você não sabe quais as informações são. O que que você vai fazer? Segue o conselho da Teacher Lady. Vamos lá. Eu vou colocar de novo o track aqui pra você perceber como é que eu faço pra anotar. Porque se eu for anotar tudo, né, like 1, 2, 3, clear, 2, blá, 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 get your take-off turn left and call departure 1, blá, 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 se eu for escrever tudo, não dá. Nem que eu tivesse um curso aí de, não é mais datilógrafo, não é, tô velha. É outro, não é bem, sei lá como é que fala. Mas não adianta. Então, a sacada é você usar o que o pessoal usa no curso de TAI, de Trafegamento Internacional, que é você usar abreviações ou símbolos pra colocar no papel todas as informações pertinentes. Nessa parte 2 da prova, são dois tracks. Primeiro track e o segundo track pra cada uma das situações. Então, são 10, né, porque são 5 situações. Então, são 10 tracks. Cada track desse, gente, pode ter 3 informações importantes, 2, 4, 5, mas se a média aí gira em torno de 3 ou 4, tá bom? Então, a NAC1T3 precisa se reportar, óbvio, mas você já sabe. Então, não vai anotar a NAC1T3, ganha tempo, tá? A Lini me falou... O nome de um fixo, preciso reportar? Se você estiver confortável em lembrar, sim, mas não é compulsório reportar. O nome de um VOR, o nome não. O nome da posição também não. Você precisa saber que é um VOR, ou que é um fixo, ou que é um VORTEX. Escrivão, Guilherme colocou. Muito boa. Vamos nessa? Então, eu vou colocar o áudio de novo, eu vou virar de quase pra vocês aqui, porque eu vou anotar aqui, tá? A mesma forma que eu anotaria se eu estivesse ouvindo um áudio real na prova, não sei quantas informações tem, se tem dois pedacinhos, três, quatro, cinco, anotem aí também. Beleza? Vamos lá. Peraí. Foi. Pronto. Anotado. Aline, o que que você anotou ali, pelo amor de Deus? Ó, eu vou fazer a minha, o meu contejamento, né? Então, eu ouvi o controle, se fosse uma situação real, porque é isso que a gente vai fazer na prova, eu vou fazer o meu contejamento. O que que ele falou aqui pra mim? Ele falou, então, a NAC 1, 2, 3, porque eu já sei que eu sou a NAC 1, 2, 3, sempre. Clear to line up and take off. Eu só esqueci de falar, então eu vou botar uma barra aqui, porque eu gosto de colocar como take off, T, ó. Essa é a minha forma de fazer, tá? Poderia colocar clear to line up, tô escrevendo com a mão esquerda, tá? Só pra lembrar vocês, eu sou ambidestra, mas a minha mão que manda, né? Minha mão diretiva é a direita. Então, esse line up and take off, pra mim faz sentido, porque um L, ponto, do lado de take off, eu sei que é line up and take off, porque na intro, eu sei que eu tô num ponto de espera, tá? Então, clear to line up and take off. Qual pista? Dois, direita. Eu já sabia disso na intro, mas eu vou anotar aqui pra não esquecer, porque é importante o contejar. Gente, isso aqui a gente anota no dia a dia até pro atista, assim que a gente anota. Depois, when reaching 5,000 feet. Eu, Aline, gosto de escrever assim, você poderia colocar 5.000? FT? Poderia? Poderia colocar, pô, subir, quando atingir? Pode, pode criar vários códigos, anota da forma que você se sentir mais confortável, tá? Eu pedi isso pra ser uma mão esquerda aqui, foi a forma que deu. E depois, contact departure, ou então control, porque se eu decolher eu vou falar com controle. Faz sentido? 1, 2, 6, decimal, 2, 0. Opa, então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 informações importantes aqui. Será que na prova, na mão do avaliador, são 4 informações importantes? Será que são 3? Será que são 5? Não faz diferença, você não precisa saber, tá? Mas é importante que quando você anotar e você contejar, já tem no mínimo 2 ali. Ou 3, senão você vai falar, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Bom? Então, vou e vou fazer o readback, vou fazer o cotejamento pro avaliador. Ah, anotei, então vou falar. Então, anac 1, 2, 3, clear to line up and take off from runway to right, zero to right. Wind, 0, 3, zero degrees at 1, 5 knots. When reaching 5,000 feet, we will contact departure on 1, 2, 6, decimal, 2, 0. Aline, no dia a dia, é tira um beijo, meu amor. No dia a dia, eu não preciso cotejar o vento, não é compulsório. Pela nossa dica ICA, famosa MCA, não, não é compulsório. Mas na prova é, porque na prova toda e qualquer informação é valiosa, vale ponto pra você. Tá bom? Então, fui lá e fiz meu cotejamento. Feito isso, feito isso, vamos voltar pra cá. Fiz a minimum interaction, então. Certo? Agora, o avaliador, ele vai ler pra mim o que eu chamo de moment problem and request. Ele vai ler na prova, nessa segunda parte aqui. Então, olha só. Vamos pegar pra uma prova aqui de exemplo. Ele pegou e colocou aqui, ó. Anac 1, 2, 3, blá, 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 blá. Certo? Essa prova aqui é outra, tá? Aí você foi lá e fez a minimum interaction, certo? Feito isso, ele vai ler pra você agora, que tá na mão dele, tá, gente? Isso aqui, você não tem acesso. Now your minimum time is in a standby one, blá, blá, blá. Ele vai ler isso aqui. E essa leitura, eu chamo de moment problem and request. Ou seja, ele vai falar que num determinado momento do seu voo, nesse caso, após a decolagem, pode ser que você estivesse cruzando 5 mil, pode ser que você estivesse liberando o app, sei lá, em algum momento, né, desse seu voo, você teve um problema. Você teve um problema. Então, moment, em algum momento do seu voo, você teve um problema. E por causa desse problema, você precisa fazer um request, ou seja, uma solicitação. Essa solicitação já pode ser sugerida pelo próprio avaliador, na prova que tá na mão dele, ou não. Se ela for sugerida, em alguns casos isso vai acontecer, tá bom? Tem algumas situações que isso vai acontecer. Se ela já for sugerida, o que você vai fazer? Você vai repetir, vai usar aquela solicitação como se fosse sua. Se não tiver uma solicitação, um request, já sugerido pelo avaliador, você vai criar um, tá? Então, a gente vai criar um. Não sei nem se esse primeiro exemplo aqui tem, mas se não tiver, a gente pega um outro exemplo pra você entender o que eu tô te falando, tá? Feito isso, então, eu ouvi em que momento que eu tô, qual que é o problema, qual que é o request. Aí eu vou de novo fazer uma minimum interaction, ou seja, eu vou fazer uma interação mínima, só que agora não é baseado em áudio, agora é baseado naquilo que o próprio avaliador tá lendo ali pra mim, tá? No caso dessa nossa prova aqui, vai ser isso aqui, ó. Então, now, during take-off row, ou seja, qualquer momento, corrida de decolagem, certo? Now, during take-off row, you noticed that your speed indication was unreliable, and because of that, you had to reject take-off. Opa! Então, now, during take-off row, momento, eu sei onde foi, problema. Meu indicador de velocidade, meu speed indication, não estava confiável, ou seja, unreliable. To rely, confiar. Reliable, se é a bleu, em inglês, é o avel. Un, prefixo que indica negativo, o oposto, né? Então, não confiável, tá? Não confiável. Unreliable. Então, seus speed indication, seu indicador de velocidade, não estava confiável. E, por causa disso, and because of that, you had to reject take-offs. Aqui, ó, falei outro nome pra você. Por causa disso, você teve que decolar, perdão, teve que rejeitar a decolagem. Aí, vai ter um request, né? Ou ele vai te sugerir um request, ou você vai falar um. Vamos ver, ele vai acabar de ler aqui. Inform San Diego Tower about the situation and request to return to the hangar. Opa! Então, nesse caso aqui, a prova já sugere o request. O avaliador já sugere qualquer request. Você não tem quem inventar, tá bom? Then, interact appropriately. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Estou falando com a Torre San Diego, né? Problema que eu tive. Momento que eu estou. Corrida de decolagem. Problema que eu tive. Meu speed indication estava unreliable. Então, por causa disso, como consequência, tem um problema que causa consequência, né? Problema mais completinho ali. Começou aí, fim. Por causa do meu indicador de velocidade, por ele não estar confiável, eu tive que rejeitar a decolagem. Qual que é o request que eu vou fazer? Retornar para o hangar. O avaliador já sugeriu que eu fizesse isso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu, a minha minimum interaction, que vai ficar mais ou menos assim. San Diego Tower and Act 1, 2, 3, we have rejected takeoff. Because, então, due to or as a consequence of a error or a problem or an issue or a failure of our speed indication. Recebe? Então, indicator, desculpa. Então, eu posso até mudar um pouquinho a forma que o avaliador, que o avaliador colocou para mim o problema. Eu posso colocar meio que adaptar para as minhas palavras. Isso é muito legal, tá? Isso te dá, aumenta a tua nota, aumenta a tua moral, inclusive, com o avaliador ali. Mas só se você se sentir confortável. Se tem o inglês um pouquinho mais básico, não tem problema nenhum. Pode quase que dar um Ctrl-C, Ctrl-V no que ele sugeriu lá em cima, só que, lógico, adaptando para a primeira pessoa. Eu, né? Controle. Eu tive um problema, eu solicito, eu ou a NAC. Se você quiser, fala como se fosse a terceira pessoa, a Aeronaut, né? Tá bom? And, as a consequence of... Então, so, we need to go back to the hangar. Então, eu já fiz a minimum interaction complexinho. Eu vou repetir. Santiago Tower, a NAC 123. We have just rejected take-off due to a speed indicator failure. It was defective. We had a erroneous info, inaccurate data. And, because of that, we need to return to the hangar. NAC 123. Pronto. Tá feita a minha mínima interaction. Beleza? Adriana, não é aborting take-off. Gente, qual que é a diferença de to reject take-off and to abort take-off? Muito bom. Foi ótimo experimentar esse termo. Quero ver quem me responde. Qual que é a diferença entre... Olha, o Martins, eu vou te perguntar aqui no Instagram. O Adriana colocou no YouTube. E o Martins colocou aqui. Quero ver quem mais, Jair. Vamos ver. Eu vou responder essa linha e respondemos. Quero ver quem lembra. Beleza? Fiz a minimum interaction. Show de bola, Aline. Quando eu fiz a minimum interaction, aí, o que vai acontecer? Eu vou ouvir um segundo track. Vai ter mais um track. Só percebi que eu esqueci de anotar aqui. Mas esse segundo track... Deixa eu colocar um T aqui. Esse segundo track... Então, aqui tem o primeiro, né? Aqui tem um track e tem o segundo track. Nesse segundo pedacinho de áudio aqui que eu vou ouvir agora, aqui está o coraçãozão da situação da parte 2. Porque é aqui que eu separo. Quem realmente sabe o que a prova exige? Quem se preparou? Quem entende o que a NAC espera de você? Ah, Aline, mas isso... Não fala no manual? Não, não fala no manual. Ah, o avaliador vai me contar no dia da prova? Não, não vai. Sou eu que estou te contando. E é por isso que faz diferença. Você treinar com alguém que tem experiência, a gente sabe o que vai cair na prova. O que a prova espera de você? Muita gente não passa na prova porque não faz ideia que alguns pontos aqui são compulsórios e esse é um deles, que eu vou explicar agora. Muita gente boa vai para a prova, acha que passou, acha que foi super bem e não... Ai, caramba, Aline, não sabia disso. Nossa, ninguém me fala. É injusto, vou entrar com recurso. Ok. Mas, enfim. Então, é importante saber os pontos peculiares que são compulsórios para você colocar na sua avaliação. Tá bom? Então, qual que é? Agora, quando você fizer a sua minimum interaction, você vai ouvir uma resposta do controlador para essa interação que você fez. Ou seja, você reportou que estava com problema do indicador de velocidade, que teve que rejeitar a sua decolagem, solicitou o retorno para o lugar. Agora, você vai ouvir a resposta, então, no controlador para você. Só que lembra que essa resposta, ela já está pré-gravada. E aí, qual que é o pulo do gato, gente? Das cinco situações da parte dois, né? Nessa parte que a gente está vendo hoje aqui nessa live da prova, três situações têm pegadinha? Ou seja, três situações. Esse segundo pedacinho de áudio que você vai ouvir o controle falando com você, estão errados. Tem alguma coisa ali para te derrubar. Se liga. E somente duas situações dessas cinco estão corretas. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui, depois de ouvir o áudio referente à sua interação, que é esse áudio agora que eu vou colocar, você vai ter que ter na sua mente se aquilo que o controlador te falou está certinho. Ou seja, você vai confirmar a mensagem dele, ele entendeu corretamente qual que era o seu problema, qual que era o seu momento, qual que era a sua solicitação. Aí você vai falar affirm e vai terminar de colocar os pedacinhos que vem desse áudio porque ele vai te dar alguma instrução. Ou se tiver uma pegadinha, que lembra, a maioria da prova, né, de 100 situações da parte 2, 3 estão erradas. Se tiver alguma coisa errada ali, você vai ter que falar para o controlador negative, negative, ou seja, negativo. E aí você vai fazer o que a gente chama de clarifying, ou seja, você vai esclarecer o que está errado. Tá? Vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Vamos lá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar o áudio eu vou dar uma colete para vocês, como vocês estão vendo pela internet, não tem a coisa da proximidade, do avaliador ali, eu vou colocar duas vezes todos os áudios, tá? Mas não se acostumem não. Porque na prova, o ideal, o final ideal, é que você consiga pegar em um áudio só. Beleza? Vamos lá. Segundo áudio. Já respondo o que vocês estão mandando aí, tá, gente? Deixa eu só para o áudio 2 aqui. Let's, bora. Enac 1, 2, 3. You are clear to exit the runway. Confirm if you intend to take off again later. Curtinho, né? Esse é mais curtinho. Esse é o dois... Eu devia de regra ler mais curtinho, tá? Vou colocar de novo. Vamos lá. Enac 1, 2, 3. You are clear to exit the runway. Confirm if you intend to take off again later. E aí? Anotei com a minha mão manca, que é a minha mão esquerda aqui, mas vamos lá. O que o controlador falou aqui? Enac 1, 2, 3. You are clear to exit the runway. Ou seja, enac 1, 2, 3. Está autorizado, então, sair da pista. Ou seja, ele entendeu que eu tive um problema, que o rejeitou decolagem, né? Enfim. Que talvez tenha solicitado o retorno para o hangar. Então, clear to exit the runway. Confirm. Gente, confirm. Ele, 90% das vezes, vai estar presente nessa parte, nesse segundo track de cada situação. Então, sacada. Eu gosto de já começar a minha anotação aqui, né? A última, o último trechinho, eu já mando uma interrogação. Para mim, significa confirm. Vai se escrever confirm, tá? Aí, ele fala confirm if you intend, lembra que intend é um falso cognato, né? To intend, não é entender, né? To intend, é ter a intenção dele, intencionar, tá? Confirm if you intend to take off again later. Confirme se você tem a intenção de decolar mais tarde. E aí? Essa, eu botei aqui, não foi atual, não, viu? Foi proposital. Quero ver, essa aqui é polêmica. Quero ver quem acha que sim, que a resposta é affirm, né? Então, voltando lá, se eu tenho que ouvir esse segundo pedacinho de áudio e eu tenho que escolher entre affirm ou negative, affirm ou negative, quem que acha que é affirm? Escreve I. Quem que acha que é negative? Escreve N. Vamos ver. Qual que está a disputa de vocês aí? Tem que se posicionar. Não adianta ficar em cima do muro. Teve já, a gente perguntou isso pra mim. Aline, eu posso ficar em cima do muro? Se de repente... eu não tiver certeza se sim ou se não, se foi uma situação meio duvidosa ali, por esses casos aqui, eu não entendi se é afirmativo porque o controlador entendeu o que eu falei, se ele autorizou a forma correta, enfim, ou se é negativo, se ele não entendeu, o que eu faço? Nesse caso, e única e exclusivamente nesse caso, se você ficar um pouquinho em cima do muro assim de caramba. Eu consigo repetir palavra por palavra, mas é mais uma questão de interpretação. Se é uma questão mais de interpretação, não vai arriscar em colocar uma firm nem um negative, tá? Não vai arriscar em colocar uma firm nem um negative. Mas qual que é o sinal ideal? Pra você não ficar em cima do muro de jeito nenhum. Ser aluno da Clear for Takeoff, lógico, por quê? Porque a gente tem, gente, um banco de dados riquíssimo com praticamente as mesmas provas que caem na NAC. Então, eu já consigo te explicar aqui nessa prova qual que é o gabarito, qual que é a resposta correta, tá bom? Vou deixar você sofrer mais um pouquinho aí. Ó, tem gente colocando negative, negative, negative. Deixa eu ver como é que tá aqui no YouTube. Deixa eu ver. Ó, tá, tá, vocês estão bem. Muito bom. A resposta é negative. Negative. Por quê? Porque se eu vou voltar para o hangar, né, provavelmente eu vou ter que passar por manutenção, provavelmente eu vou ter que falar com a empresa, o manicânico vai ter que vir a ter aeronave, a Indianara, se estiver assistindo aí, vai ter que vir a ter aeronave, mexer na aeronave, ou o Gabriel. Então, nesse caso, a minha resposta é não, não tenho intenção de decolar depois, não foi isso que eu pedi, né, eu pedi para sair da pista, não para voltar para o ponto de espera, eu pedi para sair da pista para ir para o hangar, tá? Então, a resposta é negative. De cara, já começa com negative. Negative. We are clear to exit the runaway, aí você continua, tá? E coloca as informações pertinentes. Negative. Ok, we are clear to exit the runaway, a gente está organizado a liberar da pista, sair da pista, and we need to return to the hangar, aí você confirma aquilo que você tinha ouvido antes. And we need to return to the hangar to undergo a maintenance check. We are now exiting on a right and I can want you to read, tá? Então, você confirma o que você solicitou antes, que era o retorno para o hangar, mas explicita que a resposta nesse caso é negative. O que é muito comum acontecer, pessoal? É muito comum o avaliador falar assim para você, what did the controller say? ATCO aqui é traffic controller, tá? ATC seria traffic controller, traffic controller é o órgão de controle. ATCO é o controller, a pessoa. Então, o que o controle disse? É normal, o controlador disse, é normal o avaliador te perguntar isso quando ele acha que a sua resposta não está muito completinha. Você vai repetir exatamente o que você falou. Ah, o controlador me perguntou, pediu para confirmar, né, se eu decolar depois e pediu para liberar a pista. Em inglês, lógico, né? Well, in this situation the ATC told me to, that we were clear to exit the runway and he, or she, asked me to confirm if we intended, passado, né, se a gente tinha intenção, if we intended to take off again, se a gente tinha intenção de decolar depois, tá bom? Você pode usar até essa complementação aí para melhorar a sua nota. Beleza? Respondendo o que vocês perguntaram para mim, o pessoal do YouTube perguntou, Aline, qual que é a diferença de RTO, RTO, deixa eu notar aqui atrás, qual que é a diferença entre RTO, reject the take off, or abort the take off? Eu posso usar, gente, essa, 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 essa definição, ela é muito sutil, tá? Tem gente que acha que dependendo, isso na verdade vai depender do operador da aeronave, do SOP. Quando eu falo de reject the take off, eu posso entender que eu nem comecei a decolar, né, eu tô ali parado, eu não soltei os freios, eu fiz uma reject the take off, ou seja, eu nem posso sair do lugar. Tem fabricantes e tem operadores que já entendem que se você solta o pé do freio, começa a se mexer na pista e você para e você aborta, ou seja, você tava correndo, tava rolando e de repente você freou. Porque, por qualquer razão, né? Enfim, independente da velocidade ou porque você não teve potência ou porque teve alguma indicação no painel, alguma luz verde, né, uma no-go, enfim, qualquer discrepância que você teve, você abortou a decolagem e você não foi mais. Eles chamam de abort the take off. Mas essa, essa abortion of take off, tá? Essa, essa, essa definição oficialmente depende do S ou P, bom? Então, ficou polêmico aqui, deixa eu ver até quem mais respondeu, deixa eu ver. Aline, eu vi de um nativo amigo meu que a pronúncia correta para affirm não é a-firm, porque a palavra é de affirmative, exato, Fábio, isso aí, affirm, tá? Affirm. Tem gente que fala a-firm pra marcar bem o E, pra trocar do E do N, ou que se eu falo affirmative, que também tá errado, a gente não pode mais falar affirmative, porque o tiv, se você aperta o PTT, ou se alguma era nada, alguma citação, né, aperta o PTT, interrompe a comunicação, você só escuta o tiv no final, que pode confundir o affirmative com negative. Por isso que trocaram por affirm, affirm, pela fraseologia padrão, pleical, se for afirmo, é affirm, se for negativo, é negative, tá? Affirm e negative, não é affirmative e negative, affirm e negative. mas, para marcar a palavra, affirm, pra deixar ela bem enfática, tem gente que ainda brinca, ao invés de falar affirm, fala affirm, tipo de affirm, né, então fica affirm, como se o cara estivesse lendo letrinha por letrinha, tá? Mas isso é uma gíria da aviação, pronúncia correta pela origem, né, morfológica da palavra, pelo fonema, a palavra, a pronúncia correta é affirm, affirm. Mas, existe essa brincadeira, essa colocação do affirm para marcar na afonia, beleza? Bom, o que mais? Deixa eu ver quem respondeu aqui sobre o abort takeoff. Acho que ninguém colocou mais nenhuma resposta, né? Ah, antes colocou abort takeoff é quando você está na corrida de decolagem e você aborta decolagem, né, o abort takeoff é quando você ainda não iniciou. Percebe? O Anderson colocou a mesma resposta que eu. Mas, reitero o que eu falei antes, tá, Anderson, e todo mundo que está assistindo. Essa definição, ela é relativa. Tem fabricante que entende de forma diferente, tem fabricante que acha que RTO pode ser, inclusive, sem soltar os freios, sem iniciar a corrida, sem, inclusive, ter velocidade. Beleza? Feito isso, vamos para a próxima? Próxima situação. Então, eu fiz tudo isso na primeira situação. Aí vem para a situação número 2. Situation number 2. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Mesma coisa. Eu vou ler a intro para vocês. Deixa eu pegar. Ah, esse aqui é bom. Eu vou ler a intro, depois vou colocar o track, minimum interaction, moment problem request, minimum interaction. Eu vou dar um speed up aqui para a gente conseguir ver. Vamos lá. Então, intro. Introdução. You're going to land at Bristol Airport, listen to Bristol Approach and read back all information. Good? Vamos lá. Vamos ouvir o áudio. Let's go. Right here. ANAC 123, Bristol Approach. Descend to flight level 140, cutting 280 degrees. Altimeter setting is 1019. Beleza. Então, esse primeiro track, gente, geralmente é mais fácil, mais tranquilinho, né? Ele não tem um problema, né? O problema vem depois, tá? Pra confirmar, a pegadinha vem depois. O primeiro áudio, geralmente, ele é mais tranquilinho, porque tá mais contextualizado ali. Então, beleza. Eu já ouvi, eu lembro do intro, né? Eu tava na aproximação ali pra pausa no aeroporto de Bristol. Então, eu tô imaginando que eu tô aproximando lá, tava vendo um sotaquão gringo aí, um galês, um londrino, enfim, um escocês, um irlandês falando comigo. Então, eu tô ali, na aproximação, pro aeroporto de Bristol, e aí o controle falou comigo, né? Bristol approach. And I have one, two, three, descend to flight level one, four, zero, heading two, eight, zero, and the key in eight, one, zero, one, nine. Repara que eu coloquei descend, seta pra baixo, tô descendo. Flight level, FL, nível de voo, um, quatro, zero. Heading, HDG, então, heading two, eight, zero. Vocês tinham reparado que eu tinha errada no primeiro? Normal, gente, a gente erra mesmo. Então, a gente ouve a segunda às vezes com o pé. Two, eight, zero. Altimeter setting one, zero, one, nine. Aline, mas ele falou altimeter setting, ele não falou key in eight. Eu posso reportar key in eight? Lógico que pode, tá? Porque são sinônimos, não tem problema nenhum. Então, one, zero, one, nine. Precisa não estar aqui do lado, pessoal, altimeter setting? Não, eu já sei que one, zero, one, nine faz sentido de ser o QNH, tá? Fiz a minha primeira minimum interaction, no problem, no so far so good, tranquilo? Agora eu vou ouvir do avaliador, ele vai ler, agora eu vou pra mim, moment, problem and request, beleza. Ele lendo lá, ele deu o seguinte, now control order you to hold over Bristol VOR for 20 more minutes. Opa, tá em qualquer momento? Agora, now. Control order you to hold over Bristol VOR for 20 more minutes. You have realized you are about to face a fuel shortage. Contact Bristol approach in formal situation, now listen and interact. Opa, então vamos lá. Now, em qualquer momento, agora, né? Now. Problema, o controle me ordenou, me instruiu a manter um hold, manter uma espera sobre o VOR de Bristol, preciso lembrar que o nome é Bristol? Não, mas eu tenho que saber que é um VOR, tá? Por 20 minutos. E aí eu percebi you have realized, o avaliador falou pra mim, eu percebi I realized I'm about, ou seja, I'm about to significa eu tô quase, né? Tô prestes a I'm about to face to face é encarar, tá? A fuel shortage tô prestes a encarar uma baixa de combustível. Presta atenção que existe a diferença entre fuel shortage and fuel and fuel starvation starvation é a incapacidade do combustível de atingir o motor. Sabe quando você fala no starving? Nossa, meu estômago tá vazio no starving significa que eu tô zerada no estômago. É uma possibilidade. Então, fuel starvation que não é o que falaram aqui se eu tô te falando a diferença porque isso é importante starvation significa a incapacidade ou a a a não chegada ou não alcance do combustível até um motor de aeronave. Pode ser por não ter combustível pode ser porque eu tive um 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 leak eu tive um vazamento pode ser que eu tive eu tenha tido entupimento na minha mangueira pode ser que eu tenha tido congelamento enfim, pode ser pra um monte de coisa pode ser um problema de válvula, tá? Então, cuidado pra não cumprir a disturbance com shortage. Short gente, lembra em inglês short é curto baixo então shortage aquilo que tá baixo tá curto então feel shortage ou seja baixo combustível pouco combustível tô prestes a encontrar uma pane seca né vai ser basicamente isso se o combustível ficar muito curto se eu ficar mantendo esse 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 hold ali em cima então eu já tenho um momento eu tenho problema qual que é o request? Percebe que ficou meio que no ar como é que o control o avaliador não me sugeriu mas ele já induziu você a falar alguma coisa vocês concordam? Então sim Francisco são iguais se ele te induziu a responder alguma coisa pela situação que está aqui não existe o certo e o errado existe o mais razoável né se você entendeu você tá prestes a ficar sem combustível porque você tava pra aproximar e o control te pediu pra fazer uma espera de 20 minutos e pode ser que você espera um 20 pra 30 pra 40 pra 50 o que você vai fazer? ô Fred controlão aí por favor libera a gente aqui que o bicho tá pegando eu vou ficar sem combustível tá então você vai ter que sugerir isso pro controle óbvio que você pode falar isso de várias formas diferentes tá e não existe uma forma só nem a mais certa nem a mais errada minha sugestão você vai falar bristle approach ou simplesmente approach porque lembra que o nome do controle o nome do órgão não é compulsor and like 1, 2, 3 uh we are not able we are unable então we are not able to keep holding for too long because we are about to face a low fuel situation percebeu? então em vez de falar fuel shortage eu falei low fuel situation ou fuel depletion or fuel exhaustion or lack of fuel posso colocar qualquer um desses termos que vamos fazer no mesmo sentido fiz o meu report então fiz o meu request pro controle aí a gente vai ouvir o segundo pedacinho de áudio vamos lá vamos ver se o controle pode ser Gustavo vamos ver se o controle entendeu o que eu pedi pra ele track 4 vamos lá anac 1, 2, 3 we will give you priority to land expect vectors to runway 27 right proceed direct to evc vor flight level 0, 8, 0 confirm you are running low on fuel pronto tudo notado ali esse é maior esse é maior o que ele falou pra gente a gente vai te dar prioridade e vetores pra pista 27 direita parece que você adivinha Gustavo pra pista 27 direita prossiga para o VOR XYZ aqui por acaso o seu nome é a pé porque foi eu que coloquei nível de voo 0, 8, 0 confirme olha a minha interrogação aqui confirme baixo porque seja pequeno curto eu tô com pouco combustível tá de cara minha resposta vai ser affirm a resposta é sim tô com pouco combustível vou começar de cara respondendo então dizendo aqui sim affirm affirm control affirm we are not able we are unable to hold due to fuel shortage we are now flying direct to affect VOR and we will have priority land in vetores to run away to 7 right flight level 0, 8, 0 due to our situation we are now descending to flight level 0, 8, 0 neck 1, 2, 3 tá então ah Lina mas você mudou a ordem do seu protejamento não tem problema nenhum você pode fazer o que você quiser desde que você inclua tudo aquilo que o controle falou pra você todas as informações todos os pedacinhos que estão lá em brackets e a palavra affirm ou a palavra negative beleza aí você fez a sua sua mínima interaction aí o controle o avaliador pode ou não te perguntar what did the controller say que o controle te falou e aí você vai responder good e assim vai sucessivamente até situação número 1 a 2 a 3 a 4 e a 5 qual que é a diferença pra 4 e a 5 Aline? a diferença pra 4 e a 5 pessoal é que essas duas aqui é 4 e a 5 além de tudo isso aqui que eu coloquei pra vocês nessa parte aqui nesse track nesse segundo track aqui na situação 4 e 5 não é um segundo track não tem então esse segundo track na verdade é o melhor tem um segundo track sim só que o moment problem request você não o avaliador ele não lê pra você ele te mostra uma foto tá? ele vai te mostrar uma foto então ele vai te mostrar uma foto você vai interpretar essa foto pela situação você vai interpretar qual que é o momento qual que é o problema e você vai imaginar qual que é o request vai fazer a minimum interaction vai vir pra track number 2 mesma coisa affirm or negative e aí você vai explicar o que que aconteceu tá? aí a foto pode ser daquele cachorrinho nosso doguinho lá que tá na pista pode ser do drone pode ser do cracked wind shield pode ser do sandstorm pode ser do balão pode ser da falha do GPS pode ser de um monte de coisa o que que pega aqui? você saber quais são as situações que caem na prova pra você ter o mínimo conhecimento sobre aquilo ali é importantíssimo por exemplo você saber falar em inglês saber explicar a diferença entre rachado quebrado estilhaçado amassado perfurado corroído rasgado torcido entupido quais são os tipos de pano em inglês por quê? porque nessa parte 2 cai foto que é quase do cracked wind lembra que o inglês é uma língua meio nomatopeica cracked significa rachado tem aquela rachadura na nave e aí você precisa interpretar essa foto e reportar fazendo a minimum interaction baseado na foto tá bom? também tem muita gente que erra isso aqui beleza? vou encerrar pra gente não cair se não souber acontecer um beijo no coração de vocês vai ficar salva essa live grupo VIP do WhatsApp se não tá lá link na bio corre clica a gente se vê amanhã na próxima aula beijo galera valeu tchau